Uma pista de skate que é considerada uma das melhores do Centro-Oeste reúne quem ama esse esporte radical aqui em Goiânia. Por lá, os jovens dão um show nas manobras. Um show de manobras na pista de skate do Parque Marcos Veiga Jardim. O espaço, localizado no bairro Parque Los Andes, em Goiânia, é considerado um dos melhores do Centro-Oeste para a prática esportiva. Aqui é uma pista que proporciona vários níveis, então quem quer aprender, quem já tem um nível de skate legal consegue andar, quem está intermediário também consegue andar. Para o Azaf, a pista pública e gratuita, mantida pelo governo do estado, veio para evitar problemas nas ruas com os moradores e suas calçadas. Não dá para andar muito na rua porque é ruim, a calçada é boa, tem uma borda e tal. A gente vai andar e a pessoa não gosta, liga para a polícia e tal. Aí fica ruim para a gente que a gente não quer violar o espaço de ninguém, mas a gente quer andar de skate, a gente quer praticar o esporte. A Uani está aqui para mostrar que skate também é coisa de menina sim senhora e ela tem as referências na ponta da língua. A Raíssa é leal, mas antigamente já tinha muita referência com a Letícia Buffoni, que é uma das meninas que já estão na cena do skate há muito tempo. E olha aí a pequena Isabela, de um ano e seis meses de vida, já ensaiando para ficar em pé sobre o shape. Ela vai ser esquentista, eu estou chorando tanto que acha bom andar, não quer nem ir embora. O Nicolas, de oito anos de idade, veio tirando onda de campeão, com troféu e tudo. O campeonato foi em Goianira. Foi sensação muito boa de vencer o campeonato, difícil de mandar as manobras, corrimão, caixote. Até o repórter se empolgou e decidiu pegar uma aula prática. Vai vendo. Ô Dereck, para começar, eu vim com a calça errada, né? Vim com a calça de cantor sertanejo. Tinha que ser mais larguinha, né? Não, pode ser. Quem usa a calça apertada tem um estilo mais rock and roll no skate. Quem usa a calça mais larga tem um estilo mais de rap. Então agora eu estou confiante. Então vamos lá, como é que é? Como é que é o passo a passo aí? É assim, primeiro você coloca o skate no meio das suas pernas, assim. Primeiro passo, escolhe o pé da frente, tampa os quatro parafusos da frente. O pé que está no chão, ele vai atrás tampando os outros quatro parafusos. Coloca lá. Boa. Tenta de novo. Boa. Tenta de novo. Vai. Boa. Tampa os quatro parafusos. Boa. Agora vira o pé da frente para ficar igual ao de trás. Assim que você virar, coloca o pé aqui nessa rampa. Aí. Olha para frente. É assim que anda de skate. Foi! Ô, Dereck, pode ser sincero. Qual que é a avaliação aí do meu desempenho? Cara, até que foi bom. Você acha que não foi, mas foi bom. Foi a primeira vez que você subiu, você já conseguiu subir, achar o próprio equilíbrio e arrumar os pés, ou seja, arrumar a base. Tem gente que demora, tem que colocar o skate na grama, tem que treinar um equilíbrio de um pé. Tem várias didáticas, você já subiu de primeira. Bom, depois dessa, eu me despeço por aqui. Com a autoestima lá no alto e com uma mensagem muito importante para quem pensa em começar no esporte. Os tombos vão vir. Isso é fato. O importante é não desistir. É cair e levantar então, né? É, pode ser draminha não.